Olá, bem-vindo ao canal Fale Árabe. Esta é mais uma aula da série Costumes Árabes. E para você que é novo no canal, vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo mais alguns links de vídeos parecidos com este, onde falo sobre costumes, cultura e curiosidades do mundo árabe. Nesta videoaula, vou falar sobre doces árabes. E quando falo doces árabes, me refiro aos caseiros primeiramente. Pense assim, aqui no Brasil, quando você vai na casa da sua avó, ela lhe prepara o quê? Um bolo de fubá, um bolo de chocolate, brigadeiros, algo assim. E os libaneses, os árabes? Se eu for à casa da minha avó, o que ela vai preparar de doce para mim? Há uma grande variedade de doces árabes caseiros. Para esta videoaula, eu fiz uma lista, uma espécie de top 10 para vocês, que são os meus favoritos. Primeiro eu pensei em fazer do 10 ao primeiro, sendo do menos favorito ao mais favorito. Mas isso me levou tanto tempo, eu fiquei trocando tanto o terceiro com o quarto, com o quinto, com o sexto, que quer saber? Galera, eu vou fazer então aqui o top 10, e não necessariamente são os meus favoritos na ordem numérica, ok? Eu gosto de todos eles. O primeiro da minha lista, e como eu disse, não quer dizer que é o meu favorito, todos os 10 são muito bons, chama-se Risi. Risi. Eu vou colocar uma foto dele aqui. Ele é feito em bandejas no forno e depois servido, cortado em quadrados. Em outros países, chamam também de namura e basbussa. A base desse doce é a semolina. Semolina nada mais é do que o trigo moído, mas não a ponto de ficar bem fininho como farinha branca. Semolina, na verdade, eu pesquisei, não é que eu saiba tudo isso. Eu pesquisei, semolina é um nome dado a qualquer grão moído a ponto de ficar apenas grosso e não fino o suficiente. Essa aula de doce está me lembrando a aula que eu fiz sobre comidas árabes. Eu estou com muito medo de falar alguma besteira, porque eu não sei cozinhar. Então, se eu falo alguma coisa que não é coerente, por favor, faça gentilmente os comentários aqui embaixo, que eu publico, ok? Número 2. Chama-se Mamul. Repita, Mamul, que é essa imagem que eu estou mostrando aqui. É um doce pequeno, redondinho por cima, porque ele está recheado. Eu já vou te mostrar isso. Ele vem recheado, geralmente, com tâmaras ou nozes e afins, tá? Nozes, amendoim, etc. É um doce também muito gostoso, não tão doce igual os demais que eu vou mostrar em seguida. Aliás, se você nunca experimentou doce árabe, saiba que uma das características da maioria deles é que eles são bem doces. O terceiro doce árabe tem um nome curioso. Chama-se Aish Saroya. Há um nome feminino em árabe, Aisha, que quer dizer viva. Sinceramente, eu não sei, não tenho certeza se esse nome deriva dele, mas Aish Saroya é um doce servido em pratos. E ele é a base de creme com pistache em cima. É uma foto aqui dele. Muito gostoso. Como eu disse, eu não sei exatamente como ele é feito. Eu posso, eu posso de novo, fazer igual eu fiz naquele vídeo, ligar pra minha mãe e perguntar pra vocês. Espera aí, vamos ver se ela já acordou. Que eu tô gravando esse vídeo cedo, tá? Segura aí, que eu já conto pra vocês o que é feito a Aish Saroya. Oito e quinze da manhã. Eu acho que eu vou acordar ali a manhã. Bom dia, Jigal. Marhaba, amme. Aham. Sabah. Alhamdulillah, sabah o noor. Kيف é o que é? Alhamdulillah, kifu, né? Alhamdulillah, kunti, né? Não, não. Kunti, barraf, kane, se é barraf. Alerte, kraf. Alerte, kraf. Yama, eu preciso de uma ajuda. Aish Saroya, aquele doce que a gente gosta bastante, é feito do que mesmo? Minxu? Minxu mamul. Ah, Aish Saroya, sabe aquele torradinhas? Torradinhas o que? De pão? É, ele vem torrado. Tá. Tá, esse aí vai e em cima coloca em uma forma. É um berex. Tá. Aí depois coloca uma calda por cima. Tá, mas aquele creme branco é feito de quê? Aquele creme vai em leite, açúcar e maizena. Tá. E ele vai no forno, né? Não falei besteira. Não, não, não vai no forno, porque eu faço o creme no fogo, aí coloca o creme em cima dessa calda e as torradinhas, e vai na geladeira. Coloca em cima coco alado, nozes e deixa na geladeira. Deixa eu aproveitar que você tá aí. Mãe, e o kak? O kak é massa simples, né? Que é o próximo doce, Arma. O kak vai farinha... Eu não coloco farinha, azeite, açúcar e tempero para o kak. Tá bom, mas a base dele é kak. É farinha. E o hraib? O hraib vai gordura vegetal e açúcar refinado, só. Tá, tá ok. Olha só, mãe, eu tô gravando outro vídeo sobre doces árabes. Tá. Lembra que eu fiz aquele sobre comidas árabes? Sim, lembro. Então, agora eu tô fazendo sobre doces árabes. Eu ia te convidar, mas você queria cobrar um cachê muito alto. Vamos negociar esse cachê, Zabá. Vamos, vamos. Aí eu coloco você na vida, Ana Maria Libanesa. Sim, senhor, vamos. Então, tá bom. Beijão. Tchau, beijo. Alla mai, bye bye. E aí, viu? Então, Aish de Saraya é feito numa panela, o creme, blá, 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 blá. Depois é colocado na bandeja. Mas é muito bom. Número 4 trata-se do kak, que é um bolachão árabe. Eu tô colocando a foto dele aqui, que a minha querida mãe acabou de explicar. A base dele é massa, é farinha mesmo. É um bolachão árabe, sem recheio, sem nada. Chama-se kak. Depois vem o rraib. G-H se faz rr. Rraib. Que também é uma espécie de bolacha árabe. Mas, como a minha mãe disse, ele é mais açucarado. Eu digo pra vocês, quando você morde, ele esfarela bastante. Diferente do kak, o anterior, que é um bolachão mesmo. O rraib é assim. O pessoal, às vezes, coloca ali no enfeite por cima. Mas também muito gostoso. E bastante doce. Número 6, Saimbusik. Que, como eu disse, de um país para o outro pode mudar o nome, mas esse é o mais comum. É esse doce aqui que parece um dedo. Tem um país que chama-se mesmo Osbah, que é dedo em árabe. Osbah amina, Osbah hamina. E ele é frito. Eu sei que também é feito numa massa. É enrolado e frito. E depois despejado em cima dele uma cauda. Muito gostoso. O número 7, Ruzbhalib. Esse é fácil e básico. Até eu sei fazer. Mentira, eu não sei fazer arroz. Arroz doce. Ruz é arroz. Bi é em. Halib, na verdade, é leite. Aqui no Brasil chamamos de arroz doce. Lá chama-se Ruzbhalib, que é arroz no leite. Número 8, Atlaif. Esse, além de ser muito gostoso, é muito bonito. Dá uma olhada aqui na imagem. E ele é feito, geralmente, recheado com creme. Eu não sei que tipo de creme. Eu sei que é um creme. Ou, às vezes, o pessoal coloca também nozes e afins. Tá ok? Mas, como você pode ver aqui na imagem, é um doce muito bonito. Muito presentável. Um chabac é o número 9. Esse doce aqui, eu sei que esse é bem simples. Já vi a minha mãe fazendo várias vezes quando era mueque. Também é frito. Eu sei que ela prepara uma massa bem mole ali na bacia. E derrama na frigideira com óleo quente. E sai nesse estilo aí. Sinto que essa videoaula terá bastante comentários aqui me corrigindo e acrescentando informações a esse monte de coisa que eu estou falando. Agradeço a colaboração. E, por fim, o número 10. Haléwi. Que em alguns países também se diz haléwa. Que não é bem um doce preparado em casa. Ele é comprado. Eu estou mostrando aqui a imagem do pote. Mas, toda casa árabe tem esse doce. Ele é fácil de ser consumido. Puro. Ou, no pão. Eu sei que quando eu falo no pão, vocês vão achar estranho. Mas, no pão árabe, que é bem fininho, coloca-se uma quantia de haléu em cima. Às vezes, um pouco de margarina sem sal para dar cremosidade. É muito gostoso. Assim, chegamos ao fim de mais uma videoaula da série Costumes Árabes. Mas, como vocês constataram, a ideia aqui não era ensinar a fazer esses doces. Eu sei que vai ter gente que gostaria que eu mostrasse como. Eu não. Alguém como a minha mãe. Quem sabe mais pra frente. Mas, a ideia aqui foi mostrar pra vocês o nome e a imagem de alguns doces bem famosos nos lares árabes e ou libaneses. Por favor, se assistiu, gostou, dê um like. Isso ajuda bastante o canal a crescer. Compartilhe com pessoas que possam se interessar por tema. Deixe seus comentários e possíveis correções. E vejo vocês na próxima, Inshallah. Salam!